Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Sônia Farinazzi, empresária do ramo de decoração. O programa Empresários em Destaque, dessa semana, traz como entrevistada a empresária barbarensa, aliás, a conhecida empresária barbarensa, Sônia Farinazzi. Sônia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra tê-la por aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Só uma correção, eu sou palmeirense. Eu nasci em Palmeira do Oeste, agora eu sou barbarensa de coração. Há 30 anos que eu moro em Santa Bárbara, sou apaixonada por Santa Bárbara. É uma barbarensa que foi acolhida pela cidade e tem aqui os seus vínculos afetivos com a cidade, Sônia? É, tem uma história muito legal. Quando eu mudei para cá, eu vim para a Palmeira do Oeste, eu moraria americana, a primeira vez que eu vim para Santa Bárbara, eu vim morar aqui. Gente, eu cheguei a essa praça, estava inteira fechada de madeira. Eu chorei uma semana, eu falei, que cidade horrorosa. Gente, eu queria ir embora de qualquer jeito daqui. Fiquei, os anos foi se passando, casei. Hoje, eu não troco Santa Bárbara nem pela minha cidade natal, que é a Palmeira do Oeste. Eu acho que é uma cidade maravilhosa, o pessoal é acolhedor. Eu não sei, Santa Bárbara tem aquela coisa gostosa ainda de cidade, do interior, de todo mundo é amigo, de falar bom dia, que eu acho que coisa mais legal de manhã passar na rua, falar bom dia. Eu sou apaixonada por Santa Bárbara. Sônia, vamos compartilhar um pouquinho aqui da sua história no mundo do empreendedorismo. Você foi, durante muitos anos, uma pessoa, uma executiva de uma grande empresa na área de recursos humanos e, de repente, em um determinado momento da vida, resolveu empreender na área da decoração. Como é que foi essa experiência, Sônia? Minha vida inteira, eu estudei muito, eu estudei muito. Eu formei em magistério lá no interior, depois eu vim pra cá, para Santa Bárbara, estudei, formei em letras, mas eu sempre me entrei na área de RH. Eu era gerente em almoço multinacional, uma empresa de doces. Mas, Junque, é muito difícil, porque eu fiquei grávida, eu abortei no sétimo mês de gravidez, e eu tava cansada, sabe, gente? Eu gosto de público, eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe que eu adoro conversar, e de RH era muita pressão. Aí eu vim em Santa Bárbara e eu fiquei um dia olhando, subia flor, descia flor, subia flor. Nossa, como o pessoal gosta de flor nessa cidade. Aí eu montei a floricultura, dia 11 de junho, agora fez 30 anos que eu montei a floricultura. E foi, assim, a realização do meu sonho, porque eu gosto, eu adoro, eu acho, assim, que flores é vida. Eu acho encantador você chegar no salão, começar a montar a decoração. A hora que você vai embora, você fala, meu Deus, foi o que fiz a transformação. É maravilhoso, eu gosto muito, muito, muito. Agora, me diz uma coisa, Sônia. Normalmente, a transição da carreira, pra quem é CLT, pra CNPJ, ele causa e ele traz um certo medo, uma certa insegurança. Você viveu essa experiência, Sônia? Sim, todo mundo vive. Nossa, ainda mais que quando eu fiz essa mudança, eu tinha 22 anos. Então, fiquei morrendo de medo, sabe, assim? Pô, vai, meu Deus. Mas, gente, não tenha medo. Eu acho, assim, o não você já tem. Você tem que correr atrás do sim, foi o que aconteceu. Depois disso, eu tive que mudar duas vezes já de endereço. Também fiquei com medo, assim, a mudança de endereço. Mas, eu sou a favor de correr atrás do sim. Não, eu já tenho tudo. Vou correr atrás do sim. Eu tenho muito isso. Eu tenho medo, mas eu vou. Eu gosto do desafio. Eu gosto de sentir aquele medo, de sentir aquele medo de correr atrás do perigo. Ô, Sônia, você falou do desafio, né? Que você gosta dele. O que que ele tem no seu tempero que te atrai? Saindo com o dízimo. Você tem noção que você fica sempre naquela mesmice? De repente, você sai, correr atrás de projetos novos, coisas novas. Isso que eu gosto. Eu gosto do desafio. Eu gosto... Sabe, Junco, eu tenho uma coisa que é meio anormal, mas eu adoro acordar de madrugada e ficar pensando o que que eu vou fazer pra mudar. Então, eu adoro desafio. Eu adoro mudanças novas, coisas novas. E me diz uma coisa, Sônia. Quando você fala de mudanças, de desafio, eu gostaria muito de saber quem no mundo de empreendedorismo você tem enquanto alguém que te inspira? Você olha e fala, nossa, gosto desse jeito, gosto dessa pessoa, gosto das suas realizações. Silvio Santos. Gente, eu sou apaixonada. Eu acompanho muita vida do Silvio Santos. Minha maior inspiração é o Silvio Santos, porque ele não tem medo, pode ver. Ele sai de uma coisa... Vou dar um exemplo. O baú estava meio falido com problemas que ele já inventou. Já inventou Jiquiti. Hoje é o maior sucesso. Então, o maior símbolo de fã é o Silvio Santos. E você, eu acho interessante esse seu discurso, né, Sônia? Porque você traduz o ideal da busca por aquilo que, no fundo, no fundo, é quase uma convocação que a gente tem, de transformar algo nesse mundo. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de saber, Sônia, o conceito de estabilidade que, via de regra, a gente vê, por exemplo, no discurso de muitas pessoas, pra você, ele existe? Não, não tem. Não existe estabilidade pra mim. Eu prefiro correr atrás do novo, assim, sem pensar em uma inestabilidade. Eu gosto de correr o risco, é só isso. O risco... Gosta de correr o risco porque o risco, de alguma forma, ele te preenche, Sônia? Ele preenche, ele te dá ânimo. Pode ver, se eu ficar naquele comodismo, não acontece nada. Você correr o risco, você vai ter sempre aquele desafio, uma novidade, aquele ânimo, aquele gasto que te dá de correr atrás do desafio. Eu acho muito legal. Falando de relacionamento, porque você falou aí de pessoas, né, de relacionamento, de conhecer pessoas. O que significa, Sônia, pra você adentrar no mundo do outro? Nossa, Ju, você tem noção que cada pessoa... Ai, eu acho que deve ser como a interesse do mundo é você poder ler o pensamento. Então, eu falo assim, a coisa mais sublime do mundo é o pensamento. Você pode pensar o que você quiser de mim agora que eu vou estar sabendo mesmo, concorda? Eu acho isso muito legal. E você conhecer as pessoas, saber do pensamento... Gente, eu sou apaixonada. Quem tiver tempo, vai conversar comigo e contar histórias. Eu acho linda aquelas histórias de família, aquelas histórias antigas. As pessoas mais antigas, elas contam aquelas histórias. Tem coisa mais gostosa que isso. Você poder sentar com uma pessoa, tomando café, logicamente, e contando histórias, conhecendo as pessoas, cada história, cada vida é único, é único. Eu acho muito legal. O que significa, Sônia, pra você se relacionar com alguém? Amizade. E o que significa conseguir, Sônia, conquistar a amizade de alguém? É uma coisa prazerosa. Você pensa bem, você poder compartilhar seus medos, poder compartilhar suas histórias com a pessoa, poder conversar, de você estar triste, poder ligar pra aquela pessoa. É isso que vale a pena. Essa amizade que é gostosa, sabe? É isso que eu gosto das pessoas. Poder contar com elas e também poder dar um pouco de si pra elas. Eu acho que isso é muito, muito legal. Você tá dizendo, pra mim, mais ou menos, que ser proprietária de uma floricultura é quase, mais ou menos, ser uma psicóloga. Sim, quantas pessoas vão lá pra contar. Às vezes tem pessoas, Ju, que vão lá na loja, não pra comprar uma flor, não. Somente as pessoas mais velhas, tá? Não vão pra comprar uma flor, vão lá pra desabafar, pra conversar um pouquinho, pra sair. Quantas e quantas vezes eu fico batendo papo, até vezes... Olha, quantas vezes as pessoas brigam com a esposa, vai lá comprar uma flor. E vai lá contar a sua história, quanto aconteceu. Quantas pessoas vão comprar pra pessoas que já morreram. Aí vão lá, contas, abafam, choram. Então, eu acho que eu sou um pouco psicóloga. E eu adoro esse lado, acho muito legal. Não é só vender flores, sabe? Vender flor é fácil, gente. Eu falo assim, que vender flor é fácil. Qualquer pessoa vende flor. Mas você dá um pouco de si, poder dar atenção, conversar. Que a pessoa é muito legal, muito gratificante. Sônia, me corrija se eu estiver errado. Mas eu tenho a impressão que os melhores ou os mais difíceis momentos da vida passam seguramente pelas flores. Sim, com certeza. Eu falo que tudo passa pelas flores. Tudo, gente. Ó, você tá andando na rua, vê uma mulher grávida. Passa na barriga dela e fala, ó, aquela pessoa já é meu cliente. Então, tudo passa pelas flores. Tantos momentos alegres quanto momentos tristes. Mas as flores confortam mais momentos tristes do que no momento alegre. Eu acho que flor é mais um consolo para aqueles momentos tristes que você precisa de apoio. As flores ajudam nisso. E o fato de você saber que você vende flores, Sônia, ele de alguma forma te traz algum conforto existencial? Saber que você trabalha com esse instrumento? Acho muito legal. Sabe por quê, gente? Não é só a parte de balcão. Que nem nós vamos falar aqui no caso, só a parte de balcão. Que é a venda das flores. Mas não. Elisação de um sonho de uma noiva. Tem noção, Junco? E o que é você alisar o sonho de uma noiva? Porque, me desculpe os homens, mas os homens não tem aquele sonho de casar, não. Mas toda noiva, o sonho dela é casar, aquela coisa assim. E 90% das noivas não estão preocupadas com o buffet, com a foto, não. Elas estão preocupadas com as flores. Então, com a decoração, com a magia da decoração. Então, é isso que eu faço. A gente tem que alisar esse sonho de uma noiva. E isso não tem preço, gente. Eu fico triste quando acontece alguma coisa que você não me agrada, porque eu acho que o casamento é único. A noiva é a única. E essa data não volta mais atrás. Ela pode casar até mil vezes, se quiser. Dá uma digrete, casar várias vezes. Não. Mas o primeiro casamento é o único. Então, você tem que alisar, tem que ser perfeito para o sonho de cada noiva. Ô, Sônia, e se você conseguir rememorar, neste momento, algum fato, nesses seus 30 anos de floricultura, e que tenha uma história clara com flores, que você possa dividir com a gente aqui. Você lembra de algum que te chamou muito a atenção? Teve. Teve uma vez, uma noiva. Foi um fato triste, mas marcou demais isso para mim. Ela tinha marcado o casamento, um ano e meio, durante o casamento. Eu preparei todos os detalhes para ela. Eu prometi que no dia do casamento, eu ia com ela na igreja. Eu fiquei na igreja com ela, assim, até a hora do casamento. Só que o noivo não apareceu. Simplesmente, o noivo não apareceu. Eu fiquei com ela na porta, tem meu sono até de falar, porque eu fiquei com ela até o último instante, aquele buquê de rosas colombianas. E eu fiquei até o momento lá, e o noivo não apareceu. Aí eu tinha que mandá-la embora, porque ela chorou muito. Eu chorei também, porque quem me conhece sabe que eu choro, até num filme de horror, sabe assim? Um filme de comédia, eu choro. Então, eu chorei muito aquele dia com ela. Ela foi embora, a gente teve que falar com o padre, inclusive com o padre da família, falar para avisar a todos os convidados que não tem mais tratamento, porque o noivo não apareceu. Foi a coisa que mais me marcou até hoje, porque eu acho que ele acabou com a vida dessa moça, porque o grande sonho dela, ele destruiu naquele momento. Eu estava presente naquele momento. Deixa eu só entender um pouquinho melhor essa história, Sônia. Ele não compareceu por livre e espontânea vontade, não foi porque aconteceu nada que o impedisse. Não, ele simplesmente achou melhor não casar, porque ele disse o seguinte, que ele descobriu que não estava preparado para casar. Mas, como diz isso, em 45 minutos do segundo tempo, descobri que não estava preparado para casar, então ele não apareceu. Só desistiu de casar. O mundo e suas histórias, né, Sônia? Então, eu tenho... É que assim, eu não tenho muito tempo, mas futuramente eu quero escrever um livro das histórias de casamento. Tem muitas histórias, essa é apenas uma, mas tem muitas, muitas, muitas histórias. Eu pretendo um dia escrever um livro, sem colocar nome novo, eu não fico preocupado, não vou colocar nome de ninguém, tá? Mas eu vou escrever uma história, um livro contando todas as histórias que a gente tem. É muita história, gente. Tem histórias maravilhosas. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Você lembra de alguma história realmente maravilhosa que os seus olhos ficam marejados de alegria, Sônia? O noivo fez o casamento dele, preparei todo o casamento, porque ele fez o preparamento um ano, um ano e meio antes, e ele descobriu praticamente seis anos de casar que estava com câncer. E ele não queria casar mais, não queria casar. E a noiva falou, não, nós vamos casar. E ele foi assim, bem debilitado, assim, bem fraquinho, e nós fizemos o casamento dele, quase nos últimos dias de vida, nós fizemos o casamento. E foi lindo, foi emocionante. Ela jurou amar ele eternamente, não importasse que plano que ele estaria, ela prometeu amar ele a vida inteira. E casou. Depois de quatro meses, ele morreu. Mas a cerimônia foi a coisa mais linda, foi emocionante. Então, foi maravilhoso. Sônia, você decora um casamento como se fosse seu? Sim, eu decoro. Não sei, eu não tenho aquele, eu nunca tive aquele sonho, junto de casar na igreja de fé, nunca tive, tá? Mas eu faço pensando em mim, tipo assim, cada detalhe que eu faço, eu falo assim, nossa, essa mesa, ai, que fosse minha. Eu faço pensando que eu fosse pra mim, tá? Assim, como se fosse meu sonho em cada noiva, porque na realidade, é um pouquinho de mim, né? Pra cada detalhe daquela decoração. E o que que isso traduz na vida da Sônia? Saber disso, Sônia. Saber que você é muito mais do que uma prestadora de serviço. Ai, eu acho isso maravilhoso. Eu adoro, quando as noivas vêm e falam assim pra mim, ai, muito obrigada, eu adorei. Você tem noção que noiva, quantas noivas vão agradecer depois lá, sabe assim, levam um presentinho, depois levam, às vezes ela leva, sabe o que elas levam? Um bem casado do casamento, que nem semana passada, levam um bem casado do casamento. Não importa a gratidão de ela ter lembrado de você, de ter guardado aquele bem casado, é muito, muito legal. Eu falo assim que eu faço parte da vida de todo mundo. Se você pensar bem, Ju, que há 30 anos eu faço parte da vida dessas pessoas. Pro resto da vida dessas pessoas, eu vou fazer parte. Daqui 30 anos que ela fazia a boda de prata, eu falo assim, daqui 25 anos, a Sônia fez meu casamento. Então, eu vou fazer parte do resto da vida dessas pessoas. Você tem noção disso? Eu tenho. Inclusive, nesse aspecto, eu ia te perguntar isso, Sônia. Você se sente parte da história de Santa Bárbara por conta disso? Muito. Eu falo assim que eu sou, eu faço parte. Daqui um dia eu vou criar também uma rua com o meu nome, por favor. Eu quero uma praça. Já avisa os vereadores aí, ó. Eu quero uma praça. Eu faço parte, Ju, porque eu já casei muita gente, já fiz muita festa, muitos 15 anos. Então, eu faço parte da vida de muitos, muitos barbareenses da cidade também, gente. Você tem noção? Se eu puder fazer, eu queria fazer muito mais coisa para o Santa Bárbara. Eu vivo fazendo promoções, eu vivo fazendo coisas legais, Santa Bárbara, eu queria fazer muita coisa. Se eu pudesse, eu valesse Santa Bárbara a primeira cidade do mundo, sabe? Assim, muito. Que bacana, Sônia, que bacana. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo. Mais de 105 mil pessoas diferentes, que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada Sônia Farinazzi. Sônia, eu, essa segunda parte do programa, eu sempre deixo para contextos mais subjetivos. E nesse sentido, eu gostaria de ouvi-la. O que a Sônia pensa em relação ao futuro? Como é que você vê ele, Sônia? Futuro? Não sei. Há uns 10 anos atrás, eu tinha planejado a minha vida até os 80 anos. eu tinha certeza que aos 40 ia fazer isso, aos 50, 60. Eu tinha planejado. Aí, como diz, veio o destino, deu uma rasteira e mudou completamente. Eu não penso muito no futuro mais, não, Junque. Eu não penso. Eu falo assim, estou quase que nem a música Zé R. Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não penso no futuro. Eu não estou nem um pouco preocupada com o futuro. Nesse sentido, vou te provocar agora, Sônia. Pensar a vida de forma retilínea é um erro no seu ponto de vista? Totalmente. Sabe por quê? Porque aí vem, ah, vou falar o quê? Deus, destino, não sei. Vem uma força maior e muda tudo. Então, deixa a vida me levar. Eu não fico preocupada com o futuro, não, gente. O máximo que eu vou pensar é o mês que vem pagar minhas contas e pronto. Ô, Sônia, agora você falou de força maior. Eu gostaria de saber qual é a sua fé, Sônia? Você acredita em quê? Além de você? Eu não sou de nenhuma religião, Junque. Eu não acredito em igrejas. Eu não acredito. Aliás, para ser sincera, me perdoa quem está ouvindo, mas eu acho um desperdício. Tanto luxo para uma igreja, tanto luxo para templos. Não. Deus está em qualquer lugar. Então, eu acredito muito em Deus. Aliás, eu fico 24 horas conversando com Deus. Eu estou andando, a gente faz uma andada conversando sozinha, mas não, eu estou falando com Deus. Eu estou lavando louça falando com Deus, eu estou fazendo decoração. Eu falo com Deus 24 horas. Então, eu acredito em Deus apenas. Eu não acredito em nada mais. E Deus é assim, meu grande amigo. Para ser sincera, Deus é meu melhor amigo. é Deus. Sônia, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você é saber como a Sônia Farinazzi enxerga a Sônia Farinazzi. Como você se vê, Sônia? Eu me enxergo uma pessoa meio louca. Eu acho que eu me enxergo meio fora. Eu acho assim, que eu sou uma pessoa meio fora, porque eu tenho um grande defeito, Junque. Eu falo, depois que eu falei, eu falo, ai meu Deus, eu não devia ter falado. Eu penso, primeiro eu falo, depois eu penso. Entendeu? Mas, tipo assim, eu sou uma pessoa de coração mole também. Ninguém pode chegar achando perto de mim que eu achar só. Ninguém pode pedir nada para mim. Então, eu procuro ajudar todo mundo. Eu acredito muito assim, Deus me deu muita coisa. Deus me deu muita coisa boa. Tudo que eu quero, Deus me deu. Deus me ajuda. Então, eu procuro muito ajudar o próximo. Também troca disso. Já que Deus me deu, Deus me ajuda, eu gosto de ajudar muito o próximo. Nesse sentido, Sônia, o mundo pode ser melhor? Pode. Eu tenho certeza absoluta que o mundo... E qual é o caminho, Sônia? Qual o caminho? Ah, não sei. Gratidão, honestidade e pensar, gente. Tem que parar essa maneira de pensar eu sou branca, eu sou gorda, eu sou... Não, gente. É tudo ser humano. Nós somos todos ser humano. Independente se aquela pessoa tem a pele verde, azul, amarela, não importa. Nós somos todos iguais. Todo mundo tem dois olhos, todo mundo tem nariz, todo mundo tem uma boca. Nós somos todos iguais, gente. Isso é que eu fico triste de saber. Que nós somos todos seres humanos. A gente não é uma raça. A impressão que eu tenho é que as pessoas acham tipo assim, ó. Africano é uma raça, brasileiro é outra raça, americano... Não é. Nós somos todos seres humanos. É isso que eu gostei que as pessoas... Onde é que as pessoas começam a enxergar o outro apenas ser humano? Nós somos apenas humanos um ou outro. Não importa que país, não importa que língua que fala, não importa que raça que seja, o mundo vai ser melhor. Sônia, percebe-se claramente que você valoriza muito, né, o outro e busca o outro e dialoga com o outro. Gostaria muito de saber se você tivesse oportunidade de sentar uma tarde para um longo café com alguma pessoa nesse momento que você não tem acesso, gostaria de saber quem é essa pessoa, Sônia, o porquê? Lula. Por quê? Porque o Lula... Eu não sou PT, nunca votei no PT, nada política, não. Porque, assim, ó, a minha mãe é uma pessoa... Minha mãe é uma pessoa iluminada, assim, tá? E ela sempre foi apaixonada pelo Lula. Ela sempre gostou muito. E ela sempre defendeu o Lula. De repente, ele teve tantas oportunidades de fazer isso, de ser essa pessoa melhor, de poder ajudar o próximo. Ele não fez. Eu gostaria de perguntar para ele por quê se ele teve tanta chance. ele tinha tudo. Ele veio de classe baixa, ele teve uma pessoa do bem. Por que ele não aproveitou isso para fazer o bem? Eu gostaria de perguntar ele por isso. Porque ele simplesmente acabou com sonhos de muita gente. Eu acho muito triste. Pessoas que já vêm sofrendo muito, muito. Porque ele não acabou o sonho com pessoas ricas que já têm uma vida boa. Ele acabou com o sonho de pessoas pobres que acreditavam nele. Eu gostaria de perguntar para ele por quê isso? Por que ele não fez o bem se ele tinha chance? Nesse sentido, Sônia, se você tivesse a oportunidade de sentar na cadeira que ele sentou, quais seriam as suas medidas, as suas ações para tornar esse país melhor? Nossa, Junque, essa pergunta é muito complexa. Não sei, Junque, mas a primeira coisa que eu acho que tinha que acabar nesse país é a corrupção. Não tem que tirar de pobre. Eu tinha que ver o lado pobre das pessoas. Eu não sei. Política é uma coisa muito complicada. Você sabe que eu fui de data vereadora e eu achei política uma coisa muito complicada, muito... Eu não sei falar se a resposta é correta para você que eu faria, mas eu só sei uma coisa. A primeira coisa que eu acabaria nesse país, se fosse possível, porque você sabe que não é tão possível assim, né? A corrupção. Agora, Sônia, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os entrevistados que sentam nessa cadeira, eu gostaria muito de fazer para você também. qual é o seu conceito, Sônia, da vida? Como é que você enxerga ela? Como que você a vê? Ó, ali em cima tem um relógio, ó. 15 e 12. Fica olhando. Tá vendo? Tô vendo. Esses segundos nunca mais vão voltar. O dia 21 dos 6, exatamente essas horas, nunca mais vai voltar, vai? Não. Você pode viver mil anos, 110 anos, nunca mais vai voltar esses segundos. Então, gente, viva cada segundo quando se fosse único. E é único. É isso que eu procuro fazer de mim, da vida, dos momentos. Aproveitar cada minuto porque é único. Nunca mais vai voltar, Junk. Cada segundo que passa, jamais volta. Aproveita, curte a vida, gente. Ficar preocupado com fofoca, de raiva, de não gostar das pessoas. Não sei por que não gostar das pessoas. Deixa pra lá. Passa muito rápido. A vida começa a gostar das pessoas porque nunca mais vai ter essa outra chance. esse momento agora nosso que foi memorável pra você, Sônia? Muito. Mais memorável ainda que eu tinha que ser séria sem poder falar muito. Porque quem me conhece sabe que eu falo muita besteira, que eu converso muito, que eu dou muita risada. Eu tinha que ser séria. E valeu a pena, Sônia? Muito. Adorei, muito. Adoro conversar com você, Junk. Você sabe disso. Maravilha. Sônia, pena que realmente o tempo, né, ele é realmente muito escasso, ele passa muito rapidamente. e é nesse sentido que eu vejo que você reforça a ideia de ter que aproveitá-lo, né, o máximo que a gente pode. E nesse aspecto, nós também somos vítimas, né, da sua velocidade e eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a todo esse nosso rico bate-papo. Pessoal, curta a vida, viva cada minuto, aproveite cada segundo, a vida é bela, ame o próximo como se fosse a você mesmo. É isso que eu falo pra todo mundo. Olha que essa coisa idiota de ser branco, preto, azul, amarelo, não, gay, não ser gay, o que importa é se você é feliz, importa você amar o próximo e seja feliz também. Maravilha. Sônia Farinaz, obrigado mais uma vez pela presença, você sabe que a casa está sempre aberta. Muito obrigada, muito obrigada. E estamos sempre por aqui. Obrigada. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Tchau.